E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos na nossa décima primeira aula aqui do Aprendendo R. E nessa aula, a gente vai começar revisando rapidamente algumas coisas que a gente aprendeu nessas últimas aulas lidando com data frames. E vamos fazer mais duas coisas. Eu quero mostrar para vocês como que a gente lida com dados ausentes que às vezes estão presentes nos nossos bancos de dados. E eu já mostrei para vocês que nos dados Air Quality, que a gente está usando como exemplo, existem dados ausentes. E de quebra, vou ensinar uma nova função que é muito útil para fazer algumas perguntas específicas para o R ao se trabalhar com data frame, que é a função which. Então, vamos lá. Criando mais um script. Beleza. Posso aproveitar o cabeçalho, como sempre. Vou usar os mesmos dados. Então, esse trecho todo selecionado, eu vou copiar e colar. Vou alterar só o nome do script. Vamos lá. Posso colocar lidando com dados ausentes e apresentando a função which. Eu vou, na hora de dar um nome para o arquivo, dar um nome um pouquinho mais curto, mas que remeta a esse tema. Então, a gente pode chamar os nossos dados. Relembrando, opa, relembrando como são os dados. Então, eu vou chamar um summary aqui de novo. Tá? Air Quality está aqui. E aí, vocês devem se lembrar sobre esses dados. Ainda está aqui no meu help, na abinha do help, a documentação desses dados. São variáveis que foram coletadas, né? Medidas de qualidade do ar na cidade de Nova York, de maio a setembro de 1973. E aí, nós temos a concentração de ozônio em partes por bilhão, radiação solar, velocidade do vento, temperatura, mês e dia. A gente fez, e eu vou refazer apenas para ficar um script bem estruturado. Recentemente, perguntamos qual a temperatura média por mês. E fizemos assim, ó. A gente aprendeu, né? Eu ensinei para vocês uma função que eu falei que é muito importante, que é a T-Apply. Na verdade, a gente fez por outros caminhos, mas no final, eu tentei convencer vocês de que esse é um caminho mais simples, mais direto, menos trabalhoso, menos custoso. É sempre possível fazer por outros caminhos, mas vamos lá. Nesse nosso caminho, a gente fez assim, então, ó. Air Quality. Cifrão. Temperatura, que é a minha variável. A variável que eu estou interessado é, é sobre ela que eu quero que algo seja calculado. Opa. Air Quality. Cifrão. Mês, né? Month. É a minha variável que eu quero que seja a referência, a classificação. Eu quero algo da temperatura por mês. E, por fim, a média. A função que calcula aquilo que eu quero. Na verdade, eram duas perguntas. Aí, eu vou repetir aqui, ó. A média e o desvio padrão da média por mês. Então, tá aqui o resultado, ó. A temperatura média para cada mês está ali no meu console. E o desvio padrão de cada uma dessas médias, né? Que é o desvio padrão de cada vez. Está ali no meu console. Bonitinho, legalzinho, sem dor nenhuma, né? A gente vai, com o tempo, se acostumar a fazer coisas assim. E é legal a gente sempre traduzir. O T apply, então, ele vai falar para o R. Eu posso ler de trás para frente. Essa frase aqui que eu estou selecionando. Eu posso traduzi-la para o português dizendo assim. R, calcule a média da variável temperatura para cada mês. Beleza? Joia! E se eu tentar para a concentração de ozônio, que é uma outra variável que eu tenho? Aí, eu posso pegar isso daqui, copiar, colar. Mas eu já digo que vai dar errado, tá? Não, eu vou tentar de uma maneira mais simples aqui. Eu vou calcular só a média. De air quality, cifrão, ozônio. E olha ali o que ele me deu. NA. NA, familiar, né? Vocês se lembram? Ó, ele apareceu em duas ocasiões. Na verdade, é o mesmo NA, mas em dois locais. No nosso summary, quando eu olho para os dados de ozônio, ele fala qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, qual é a média. E ele fala que tem 37 NAs. E se a gente olhar os dados, a planilha, o data frame, eu vou ver e eu mostrei isso para vocês em aulas anteriores. Ó, nesse quinto dia de coleta de dados, dia 5 do 5, eu não tenho dados de ozônio, tenho NA. Então, o que está acontecendo com o R? A função min, a função que calcula média, peraí, deixa eu colocar aqui uma observação. Vai dar errado. Não foi uma mensagem de erro. Ele me deu uma resposta, mas a resposta foi NA. O que está acontecendo? Se eu chamar aqui no console os dados todos dessa variável, ozônio dessa coluna, eu vou olhar para os dados, e sabe o que o R está tentando fazer com a função min? Ele está pegando 41 mais 36 mais 12 mais 18 mais NA, um valor ausente. Aí ele está juntando isso tudo e tentando calcular a média, mas o NA é um valor ausente. O que fazer com isso? Isso não é um zero, não pode ser convertido em zero. Isso é um dia que não tem a medida. Então, é como se o R estivesse tentando dizer para a gente que ele não é capaz de calcular essa média por causa dos valores ausentes. Aí entra um novo argumento da função média. Solução. Avisar para o R. Descartar ou pedir para o R. Vamos lá. Não é bem descartar. Pedir para o R. Ignorar. Valores ausentes. O símbolo de valores ausentes para o R é o NA. Aí eu vou fazer assim. Eu vou dizer para o R, eu vou adicionar um argumento. É um argumento que não é só da função min. Ele vai funcionar na função SD, na função quantil e várias outras. Eu vou dizer para ele, NA.RM igual... Ó, isso vai ser uma coisinha nova. T maiúsculo. T maiúsculo é true, verdadeiro, em inglês. F maiúsculo é para falso, falso em inglês. Se eu quiser, eu posso escrever a palavra true. Ó, está vendo o que ele marcou aqui? Isso é verde? Isso é azul? Eu não sei. Isso é alguma coisa. Se eu deixar só o T maiúsculo, fica da mesma cor. Porque é uma abreviação e ele entende. T maiúsculo e F maiúsculo no R são usados em muitas linguagens de programação para indicar algo como verdadeiro e falso. Como que eu leio esse argumento? O R e M é uma abreviação muito comum no R para remover, remove, remover uma coisa. Aqui eu estou dizendo, então, o seguinte para o R. R, opa, vamos lá, tradução, né? R, calcule a média da variável ozônio. E remova, na hora de calcular essas médias, remova os valores que são ausentes, os NAs. Então, eu estou dizendo, o NARM é como se fosse uma condição. O NARM pode existir em duas possibilidades. Ou eu digo que não, não precisa remover, ou eu digo que sim, precisa remover. Sempre que a gente tem sim e não numa linguagem de programação, na verdade, a gente usa verdadeiro ou falso. Então, eu estou dizendo, remova os NAs. NARM é igual a verdadeiro, é true. É verdade que é para remover N. Aí, ele vai lá e vai fazer o quê? Ele calcula a média, porque ele removeu os NAs. Olha que legal! Podemos usar isso no T-Apply? Sim, podemos! Então, olha que bacana! Vou reaproveitar. Se aqui eu pegasse Air Quality, cifrão, ozônio e calculasse média, N-A para todos os meses. Air Quality, cifrão, ozônio, produzir o padrão, N-A para todos os meses. Eu posso, dentro do T-Apply, adicionar um argumento que é da função média. Olha que massa! Ou seja, N-A.RM igual a true. E olha que bonitinho ali, para a gente, agora, as médias de concentração de ozônio para cada mês. Olha que bacaninha aqui! Aqui, eu vou colocar também N-A.RM igual a true. E eu tenho agora as médias e os desvios padrão dessas médias de concentração de ozônio. Pequenas sutilezas surgem em alguns momentos. Já pedi para vocês, assistam minha playlist de bioestatística. Dá uma olhada nesses desvios em relação às médias. grandes, né? Olha o N-A5. O desvio padrão é tão grande quanto a média. Cara, isso está sinalizando para mim várias coisas. E uma das coisas que eu posso pensar é que devem ter, de vez em quando, alguns meses com concentração de ozônios bem extremas, né? Vamos olhar de novo o summary? Eu vou só executar ele de novo. Ele está aqui no meu script. Olha para os valores de ozônio, gente. A média foi 42 partes por bilhão, né? Que é a nossa unidade. O valor mínimo foi 1 e o valor máximo foi 168. Cara, que doido, né? Então, eu posso começar a perguntar para o R. Agora, eu vou introduzir a função which. A função which e como fazer algumas perguntinhas para o R. Which, né? Palavra em inglês. No caso aqui, a gente vai traduzir como qual. Qual? Qual? Eu estou olhando e eu estou pensando em que mês ou, desculpa, em que dia ou em que dias ou quais dias, entenderam? Daí o qual. Em qual dia ou quais dias a concentração de ozônio foi tão baixa assim? Eu posso fazer isso olhando? Posso. Eu posso ficar olhando a minha planilha e localizar. Cadê o 1? Cadê o 1? Opa! Aqui nessa linha 21 eu tenho concentração de ozônio 1. Dia 21 do 5. Será que tem outras? Aí eu posso perguntar para o R. Qual dia ou quais dias air quality cifrão ozônio é igual a 1? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para ele. Lembra do igual, igual? Eu já ensinei, né? Olha que massa, gente. Linha 21. R. Em que dia a concentração de ozônio ou quais dias, porque eu não sei se pode ter mais de 1. Opa! A concentração de ozônio foi 168. Dia, número, linha, desculpa, 117. Então vamos lá? Qual a linha na qual foi registrada a concentração de ozônio igual a 1? E aí na próxima é a mesma coisa, só que para o 168. A gente vai fazer mais coisas com isso. Calma lá. Eu poderia também perguntar o seguinte, tá? Eu quero saber o seguinte, por algum motivo, eu não entendo nada de concentração de ozônio, mas digamos que por algum motivo seja muito importante entender quais são as ocasiões nas quais a concentração de ozônio que a concentração de ozônio foi menor ou igual a 10, tá? Ah, sim, mas só chamando a atenção para uma coisa. Aqui, 117, né? Vem aqui na planilha, anda até a linha 117 e está aqui. Não, tá errado. Não, tá certo, desculpa, gente, eu procurei o número 1, ó, 168, ufa, dia 25 do 8. Vai ter uma maneira melhor do que olhar na planilha, mas eu vou indicar já já, tá? Opa, 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 eu quase fechei sem querer, perdão. Vamos lá, vamos avançar. Eu quero fazer mais algumas coisinhas antes de fechar isso com vocês, tá? Em quais dias, agora vai ser no plural, ali foi qual? Em quais dias, não, em quais linhas, tá? Vocês já vão entender porque eu estou perguntando linha, porque eu estou pegando isso. A resposta é a linha, o número da linha. Eu tenho concentração de ozônio menor ou igual a 10. Aí eu vou fazer assim, ó, olha que legal. Eu vou escrever menor ou igual a 10. Linha 9, linha 11, linha 18, linha 21, vamos olhar? Linha 9 foi 8, linha 11 foi 7. Eu não preciso continuar, né? Olha que bacana. Mas, tá, mas é chato eu fazer esse processo. Vou sair da minha, do meu console e vou ter que olhar a minha planilha para localizar. Não, não. Eu posso agora combinar which com os nossos colchetes. Sim. Me mostre os dados do dia com ozônio igual a 1. A gente está conversando com o R, né? Por isso que eu estou escrevendo dessa maneira. Aí eu vou fazer assim, ó. Air Quality. Eu quero uma linha ou algumas linhas. Nesse caso é uma. Eu posso escrever aqui, ó. Eu posso olhar o resultado. Ó. Tá aqui. Em qual linha a concentração de ozônio é igual a 1? Linha 21. Então eu posso escrever isso aqui, não posso? Posso. Só que eu tive que executar uma função, ver o resultado e digitar o número 21. Eu não quero isso. Eu quero mais. O R é para ser mais esperto do que isso. Eu quero isso aqui, ó. Eu vou perguntar isso direto. Eu vou pedir para ele me mostrar essa linha dessa forma. Eu colei aqui a minha pergunta do it. Marco, você pode fazer isso? Posso. Sabe por que eu posso? Por que a resposta da função which é o número da linha. Então ele vai como que interpretar isso e substituir ali dentro do meu colchete o número da linha. Sem eu ter que digitar. Olha que mágico. Só que agora é isso. Ele me mostra tudo. Olha que lindo. Ó. Me mostre. As linhas com concentração de ozônio. Eu não estou perguntando qual é. Eu estou pedindo para ele me mostrar. Menor ou igual a 10. Mesma coisa que a gente fez antes, lembra? Só que a pergunta aqui era diferente. Menor ou igual a 10. E olha que legal. Ele me mostrou exatamente aquelas linhas que têm essa concentração. Aí eu posso olhar, por exemplo, os dias. E se eu quiser ver só o dia e o mês? Eu posso? Claro que pode. Gente, isso é o R. Ó. Dia e mês são as duas últimas colunas. É a coluna 5 e 6. Me mostre o dia e o mês da condição anterior. Não, peraí. Eu vou escrever completo. Me mostre o dia e o mês das ocasiões com concentração de ozônio menor ou igual a 10. E aí, olha que legal. O que eu vou fazer? Vou aproveitar isso. E aqui eu vou dizer para ele. Eu quero as colunas 5 até 6 apenas. Ou seja, ele vai me mostrar todas as linhas que fazem parte desse critério. Apenas colunas 5 e 6. E está aqui. Aí eu posso ir lá. Ó. Beleza. Olha que legal. Muitas vezes no mês 5, algumas no mês 7, mês 8, mês 9. No mês 6 isso não aconteceu. Está aí. Olha que massa, gente. Isso que a gente está fazendo é uma forma de fazer perguntas para o R. E isso é muito útil e muito poderoso. Porque eu tenho agora a capacidade, então, de pedir para o R me mostrar certas informações. E eu faço isso escrevendo uma linha que pode parecer complicado para quem está começando. Mas depois do tempo, começa a fazer sentido. Lembre-se, lembrem-se, estamos usando o padrão data.frame, linhas, colunas. O que está mudando aqui? A única coisa que está mudando é que eu estou, no lugar de escrever o número da linha, eu estou colocando uma função. Qual função? A função it. O que é a função it? Ela pergunta, qual linha da minha planilha atende essa condição? Qual é a condição? Valores de ozônio menores ou iguais a 10. Então, traduzindo de novo, aqui eu estou falando R. Pegue a planilha, o data frame Air Quality. Aí eu coloco colchetes. Aí eu já estou avisando. Mas eu só quero que me mostre esse pedaço. Qual o pedaço? Olha, eu quero que você pegue as linhas que têm concentração de ozônio menor ou igual a 10. E eu quero que você pegue as colunas 5 a 6. Aí ele vai e me mostra exatamente o que eu pedi. Isso é muito útil para a exploração de dados. Isso é muito útil para eu entender coisas dos meus dados. E a gente pode usar isso em várias ocasiões diferentes. A função it é útil para caramba. E essa combinação da função it com os colchetes para chamar linha ou coluna também é muito legal. Serve para um monte de situações. Então, estou deixando vocês com isso. Para vocês depois pensarem, poderem exercitar, treinar um pouquinho. Beleza? Joia? Vou parar por aqui. Achou difícil? Achou complicado? Primeira coisa que eu sempre falo. Reveja a aula com calma. Vai no seu ritmo. Segunda coisa que eu vou falar. A gente está chegando muito perto de alguns momentos que eu vou gravar algumas aulas que são de apanhados gerais. Ah, vamos exercitar o que a gente aprendeu até agora. Aí eu vou fazer várias coisas e alguns desses elementos vão reaparecer. E aí vocês vão tendo a chance de internalizar, de se acostumar com eles. Tá bom? Joia? Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês por aqui e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço, minha gente. Valeu por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.